Chegaram a me falar que o tempo parou, mas nada mudou Chegaram a me dizer que encontrarei outra igual você, mas nisso não posso crer Eu sei que eu vacilei, meu orgulho não abandonei, queria tanto poder começar No tempo voltar, quando éramos nós, só nós O meu peito dói, o meu peito dói, os arrependimentos que acumulei Se transformaram em lágrimas que derramei O meu peito dói, o meu peito dói Aqueles dias que vi você sorrir, sempre meus sonhos vão existir Eu sinto sua falta Você foi a única que conseguiu o meu coração alcançar Você foi a única que conseguiu o meu coração tocar Mas você não está aqui, sinto que tudo eu perdi Queria tanto poder começar No tempo voltar, no tempo voltar, quando éramos nós, só nós O meu peito dói O meu peito dói, o meu peito dói Os arrependimentos que acumulei se transformaram em lágrimas Que derramei O meu peito dói, o meu peito dói Aqueles dias que vi você sorrir, sempre meus sonhos vão existir Eu sinto sua falta É tão difícil esquecer O nó tão difícil de desamarrar É tão difícil esquecer Mais forte fica se eu tento puxar você E os arrependimentos Não consegui soltar, não consegui escapar Isso me faz sofrer Isso me faz sofrer Isso me faz sofrer Mas eu não consigo te esquecer O meu peito dói, o meu peito dói Os arrependimentos que acumulei se transformaram em lágrimas Que derramei O meu peito dói, o meu peito dói Aqueles dias que vi você sorrir, sempre meus sonhos vão existir Eu sinto sua falta Eu sinto a 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 sua falta Amém.